Bem-vindos ao 14º CEMEP. Está aqui para bater um papo com a gente, Gilberto Caldarte, presidente internacional da Mastercard. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as tendências globais, dos meios de pagamento no Brasil e no mundo, aproveitando a experiência que ele tem internacional. Caldarte, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, Ricardo e a Bex, pelo convite. Muito legal participar do CEMEP uma vez mais. Obrigado. Vamos começar esse bate-papo com uma perguntinha. Qual você percebeu a maior mudança nas formas de pagamento do consumidor durante essa pandemia que é global? Olha, Ricardo, o que a gente observou é claramente uma aceleração das tendências que a gente já via no passado, mas uma aceleração muito forte. Acho que a primeira aceleração foi da redução do uso de dinheiro vivo. As pessoas passaram a ter uma resistência maior a usar o dinheiro pelos motivos óbvios da pandemia, o que, por consequência, também acelerou muito a utilização de pagamentos por aproximação, o que a gente chama de contactless. Isso no mundo inteiro e o Brasil não foi diferente disso. As estatísticas do Brasil mostram que, no final do ano, a gente já estava com 5% das transações de cartões sendo feitas por aproximação. Então, acho que essa tendência que as pessoas ficaram de não quero encostar em nada, eu quero, na verdade, me preservar do ponto de vista de saúde, onde, com certeza, acelerou essas duas tendências e já aquela migração secular de utilização de dinheiro para meios eletrônicos de pagamento. E a outra, obviamente, talvez a maior, mais evidente, que a gente com certeza vai conversar mais, é o mundo, virou um mundo digital. Nós todos passamos a ser muito mais digitais e isso também aconteceu com os meios de pagamento de uma maneira geral. Ok. Diverta, aqui no Brasil, você deve estar acompanhando a gente no cartão sem contato, contactless, a gente subiu os limites, fechamos o ano com R$ 200,00 de limite, que é mais do que o dobro do ticket médio do cartão de crédito. Então, com isso, as amarras estão definitivamente, os nós estão desfeitos para que ele possa deslanchar. É só o aspecto cultural e, nisso, esse tempo de pandemia, como você disse, colaborou. Mas, indo para o e-commerce, que eu acho que é a grande frente, a gente tem grandes esforços e nós, que somos mais veteranos nesse mercado, é uma briga antiga, principalmente para levar o débito para o e-commerce. Como é que você vê esse desenvolvimento, a visão um pouco de futuro e os impactos dessa pandemia? Perfeito. Então, Ricardo, sobre o aumento de limite, acho que isso foi uma medida absolutamente acertada. A gente viu isso no Brasil, viu isso no mundo inteiro. Na verdade, o mundo inteiro subiu o ponto de corte para as transações por aproximação. Isso fez também uma aceleração muito grande, porque dá mais conforto para as pessoas. A transação é tão segura quanto, quer dizer, isso foi muito positivo. A gente comentou antes essa questão de que o mundo virou digital. Eu costumo dizer que, na verdade, a gente experimentou em 10, 12 meses o que talvez demoraria 5, 10 anos para acontecer, que a grande maioria das transações passaram a ser feitas no mundo de e-commerce e e-commerce digital. Por motivos, alguns óbvios, outros, obviamente, contextuais. Os óbvios, muitos países entrando em períodos de lockdown, pouco acesso a fazer transações físicas. Os serviços todos por assinatura, quando você olha mais consumo de bens digitais, seja de conteúdo, seja de streaming e assim por diante. E aí, claramente, a gente viu taxas de crescimento no Brasil e no resto do mundo muito aceleradas. De as transações de comércio eletrônico terem crescido 70%, 80% em alguns meses, chegando a 90%, dependendo dos mercados que você estava olhando no momento. Claramente, a importância daí, débito, débito precisa ser aceito absolutamente no mundo de comércio eletrônico. Pré-pago precisa ser aceito no mundo de comércio eletrônico. Precisamos garantir mais segurança, mais garantia, velocidade de aprovação. Então, acho que a indústria fez um trabalho também grande, e eu acompanhei esse trabalho de longe em relação ao Brasil, no sentido de aumentar as taxas de aprovação, colocar serviços de identificação das pessoas fazendo a transação através do mundo digital mais segura, utilizando os jargões da indústria, o 3DS, biometria e uma série de outras tecnologias, garantindo com que a taxa de aprovação, que ainda é baixa no comércio eletrônico, acho que a gente ainda tem como indústria um caminho a subir, e reduzindo as fraudes. Então, acho que a vida nossa ficou mais digital. Nós passamos a fazer o que nós estamos fazendo hoje, que é uma conversa digital, que normalmente faríamos sentados num palco, numa conversa mais tranquila, face-to-face. O mundo, na verdade, foi nessa direção. Card on File passou a ser extremamente importante, porque os nossos consumidores, os clientes, de uma maneira geral, passaram a colocar suas credenciais em muito mais plataformas de comércio eletrônico, em muito mais carteiras digitais e virtuais, e, na verdade, passaram, obviamente, a utilizar de uma forma mais ampla, independente da idade, que é uma coisa que a gente via no passado, que pessoas, talvez, que não tinham tanta experiência com o mundo digital, resistiam, nesse momento de buscar delivery, de fazer compras à distância, etc., fez com que todas as faixas etárias e última instância se migrassem para o mundo de transações digitais. Gilberto, essa é uma tendência que eu acho que não vai retroceder para o pós-pandemia. As pessoas aprenderam, se sentiram confortáveis, com segurança, nesse mundo digital de fazer transações, mas tem um outro lado, um outro lado nisso que você falou. Os cartões estão sendo colocados em inúmeras bases, então, vira e mexe, tem uma notícia de uma fraude, de bancos de dados sendo vendidos aí no mercado. E como é que a questão de fraude, e a questão de leis de proteção de dados, como é que a gente se equilibra isso para poder gerar uma experiência boa e, ao mesmo tempo, ótimos índices de autorização com pouca fraude? Exato. Bom, eu acho que esse é o grande, vamos dizer assim, foco da indústria de uma maneira geral de investimento em proteção de cybersecurity. Acho que a gente viu, obviamente, muito mais ataques do ponto de vista de cybersecurity. E, no nosso caso, especificamente, a Mastercard, a gente adquiriu uma série de companhias, criou uma série de serviços para ajudar nossos parceiros de negócio a proteger a sua base de dados. Começando pela parte de cybersecurity, que é, na verdade, hoje uma das grandes preocupações de uma maneira geral. Segundo, obviamente, gerando mecanismos e colocando algoritmos, uso de inteligência artificial, uso de machine learning, essas tecnologias todas, à disposição da indústria para poder identificar que, de fato, a pessoa que está iniciando aquela transação é quem ela diz que é. Utilizando biometria, utilizando tecnologias. Por exemplo, nós temos uma tecnologia que identifica que a pessoa é a pessoa através da maneira como ela usa o seu celular. A gente chama isso de um serviço chamado Nude Tech. Mas, em última instância, você, quando usa o seu celular, você tem a sua característica, como que você insere os dados, como é que você segura o celular. Isso tudo se transforma num algoritmo que pode melhorar um score de aprovação ou negação de uma transação. Então, acho que esse é o equilíbrio que todos precisamos. É colocar mais instrumentos de segurança de biometria, mais segurança de autenticação dupla. Alguns mercados ao redor do mundo foram para autenticação dupla ou tripla. usar, por exemplo, identidades ou formas de identificação virtuais, como os de biometria e outras tecnologias. E, na verdade, o que a gente viu no Brasil e, obviamente, ao redor do mundo também? Uma redução do nível de fraude, porque, na verdade, a indústria toda correu muito. E aí entra uma das coisas, Ricardo, que acho que a pandemia também acelerou. a necessidade de um melhor uso de dados. E aí entra, obviamente, a lei de proteção ao uso de dados, mas, na verdade, é como que você usa os dados que você tem dos seus clientes de uma maneira a beneficiá-lo, a identificá-lo de uma forma mais rápida, a entender os seus hábitos de consumo e assim por diante, para que você não precise estar, primeiro, negando transações que são, não tem nada mais, vamos dizer assim, que chateia mais um consumidor do ponto de vista de experiência, você está querendo fazer uma compra eletrônica e ter a sua transação negada. Então, você tem a disposição de dar os seus dados às organizações que você confia para que eles usem em seu benefício. E eu acho que isso aí entra um pouco a Lei Geral de Proteção de Dados, acho que o Brasil avançou também nisso, mas é um movimento global. Em última instância, em resumo, temos que continuar com essa jornada de fazer com que as transições digitais sejam as mais seguras. Na verdade, temos instrumentos de tecnologia para isso na indústria e temos como dar essa segurança e garantir aos consumidores para que continuem com esse comportamento virtual, que é o que a gente ouve nas pesquisas. Nas pesquisas, o consumidor claramente está dizendo eu vou continuar usando mais transações digitais, eu vou fazer aulas digitais, eu vou fazer telemedicina, quer dizer, isso tudo está, acho que, se incorporando à nossa vida de uma forma mais presente do que no passado. Caldarte, a gente aqui no Brasil tem, eu brinco, a gente tem muito orgulho do baixo índice de fraude que a gente tem no cartão presente, com transações com o cartão presente, porque você tem uma base toda chipada. E um crescimento assustador, nós já estamos quase em 50% do consumo das famílias transacionadas por cartões. É um número, olhando atrás, é um número fantástico. Então, e a diretoria da BEX colocou algumas prioridades para 2021, 2020, 2021 e 2022. É foco no e-commerce e em formas de aumentar o nível de autorização. Nós estamos com grupos trabalhando junto com o Meshans, com o 3DS, estamos trabalhando em tokenização. Tem uma série de iniciativas para a gente poder alavancar. Mas é, e tudo com segurança, sem fraude. Mas agora, olhando, eu sei que tem uma vivência internacional, olhando as experiências globais da Márcia, como é que você vê o futuro global e o futuro mais próximo aqui no Brasil? Essa é uma pergunta difícil. Tem que pegar a bola... A bola de cristal. A bola de cristal. Eu acho, assim, primeiro, acho que tem uma tendência cada vez mais forte na indústria, de uma maneira geral, de você oferecer o que a gente chama de choice, opções para os nossos consumidores, empresas, seja as pequenas e médias empresas em mais formas de aceitação de meios eletrônicos de pagamento. A gente, claro, vivenciou durante a pandemia que muitas das pequenas e médias empresas não estavam preparadas para o comércio eletrônico. E aí a BEX e a indústria, de uma maneira geral, no Brasil e no mundo, se juntou no sentido de dar condições para que as pequenas empresas também pudessem rapidamente acender a comércio eletrônico, delivery, e a capacidade de ser pago. Então, acho que o futuro traz isso, traz instrumentos de mais competição, traz instrumentos de mais uso de tecnologia. Acho que a legislação ao redor de Open Banking abre um leque muito grande de opções, na verdade, de maior competição no mundo de meios de pagamento de uma maneira geral, onde você tem mais jogadores se inserindo através da possibilidade do Open Banking, mais opções de, vou chamar de meios de pagamento de uma maneira geral, para que o consumidor possa sempre, que ele chegar em qualquer tipo de comércio, fazer uma transação segura, e você tocou em aspectos muito importantes, tokenização, absolutamente importante, tokenizar todas as transações no ponto de vista de comércio eletrônico, tanto no ponto de vista do merchant, quanto no ponto de vista do emissor, com a utilização, obviamente, de outros fatores de autenticação. Então, acho que o futuro vem por aí, na verdade, eu vejo o Open Banking em um caminho, começou na Europa, já se desenvolveu, você já vê uma série de instituições, tanto as fintechs, trazendo diferentes usos no sentido, ou diferentes serviços, quanto as grandes instituições financeiras, na verdade, utilizando o seu, a sua capacidade, o seu potencial, de também utilizar o Open Banking como uma forma de trazer mais serviços, ou serviços mais, vamos dizer assim, importantes nos olhos do seu cliente. Eu acho que hoje se fala muito em ecossistemas, em marketplaces, em carteiras, em carteiras virtuais. Então, você levar serviços para dentro dessas carteiras, o Open Banking abre a capacidade de você. O Open Banking, em teoria, é uma coisa muito simples. Eu, como consumidor, sou dono dos meus dados, do meu footprint digital, que eu deixo à medida que eu me movimento e faço transações, eu passo a autorizar uma companhia que, obviamente, esteja debaixo do framework legal para operar, autorizo uma companhia a utilizar os meus dados para me prover serviços que possam me beneficiar. Então, buscar meu dado que existe em diferentes instituições, levar para essa instituição para que ela possa me dar um serviço maior. Então, acho que o futuro vem com maior competição, maior opções de... Eu chamo de choice para os consumidores, para os varejistas, no sentido de garantir que você sempre não vá perder uma venda por uma questão de não ter o meio de pagamento disponível. Segurança, porque de nada adianta você entregar uma transação, vamos dizer assim, rápida, com uma boa experiência de consumidor, se ela não for segura. O consumidor vai fazer uma vez e depois ele não volta a fazer. Então, esse componente de equilíbrio, de ter uma boa experiência de consumidor, de ter segurança e de ter as opções, eu acho que cada vez ganha um espaço grande e a gente está vendo isso ao redor do mundo. É o uso da tecnologia de forma mais, vamos dizer assim, intensa e intensiva para isso e que isso faça com que a gente seja também mais inclusivo, que eu sei que é um trabalho que conjunto a indústria, com a BEX e, obviamente, com o Banco Central e outros, de que 100% da população tenha um instrumento de pagamento nas suas mãos, seja para receber recursos, seja para pagar recursos, e acho que, nesse sentido, o Brasil vem caminhando muito bem, você deu umas estatísticas muito interessantes, creio que a gente vai em um bom caminho. Caldarte, você deve saber do esforço que foi feito pela indústria aqui para fazer chegar a dezenas de milhões de brasileiros o auxílio emergencial criado pelo governo federal agora por ocasião da pandemia. Mas é isso que você falou, bancarizar ou colocar um instrumento de pagamento na mão de todo brasileiro, equilibrar a experiência, boa experiência, usabilidade com risco, fraude, essa equação. E, olha, eu vou passar para você encerrar esse vídeo, mas eu fazendo um registro. Esse ano, a BEC está comemorando 50 anos. Você, como um velho combatente, experiente, perdão, experiente combatente da indústria, então, vou deixar para você encerrar esse vídeo aqui no 14º CEMEC. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado, Ricardo. Olha, eu me lembro de anos atrás quando nós todos engajados na BECS de fazer uma disseminação maior de meios eletrônicos de pagamento, quando se falava que 12, 13% do consumo das famílias passava por meios eletrônicos e era basicamente um mundo físico, a gente ainda não vivia tanto o mundo digital. E acho que é fantástico ver a BECS completando 50 anos, trazendo a indústria de meios de pagamento do Brasil para a modernidade. Eu acho que o Brasil não deve, eu tenho sob minha supervisão o mundo inteiro, menos os Estados Unidos e Canadá dentro da Mastercard e viajo ao redor do mundo, obviamente, olhando as experiências, acho que o Brasil não deve a ninguém no sentido do trabalho que veio fazendo na disseminação de meios eletrônicos de pagamento e a BECS sempre foi um champion, o campeão de trazer essa modernidade e essa inclusão financeira. Então, uma vez mais, parabéns para o que a BECS vem fazendo e muito bom estar uma vez mais conversando com vocês. Claudarte, obrigado. Parabéns aos nossos associados, eles que fazem a BECS. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Um abraço grande. Um abraço. Um abraço.